E aí gente, tudo bem com vocês? Estou eu aqui hoje com mais um Provando Comidas e eu vim trazer um biscoitinho hoje aqui pra vocês, gente, que na minha opinião não pode ficar em falta na casa de ninguém. Aqui em casa sempre tem, sempre que a gente vai no supermercado a gente compra, que é o que? Marilantin. Ele vem em três sabores, que é o chocolate branco, o bauny e o chocolate normal. Vou provar os três e vou mostrar pra vocês. Esse daqui é o Marilantin's Bauny, olha só a figurinha dele, eu acho o máximo essas figurinhas que eles colocam. Peso líquido de 80 gramas, biscoito recheado, sabor artificial de baunilha, enriquecido com vitaminas e mineral. Esse daqui é o Marilantin's Chocolate, também com 80 gramas, biscoito doce recheado, sabor artificial de chocolate, enriquecido com vitaminas e mineral. Achei interessante que eles colocaram que é biscoito doce. Esse daqui é o Marilantin's Sabor Chocolate Branco, também 80 gramas, biscoito doce recheado, sabor artificial de chocolate branco, também enriquecido com vitaminas e mineral. Olha só, já coloquei eles num pratinho aqui, vou mostrar pra vocês mais ou menos a diferença com a câmera aqui em cima. Coloquei aqui num pratinho pra mostrar pra vocês, olha só, coloquei três aqui, eles são bem pequenininhos, tá vendo, em comparação com o meu dedo? Esse primeiro aqui é o de chocolate, que ele é recheado de chocolate por dentro. Esse mais escurinho é o Balne, que é o recheado de baunilha, e essa parte de fora dele é um pouco mais amarguinha, amarguinha não, é um chocolate menos doce, tá? E esse daqui é o recheado de chocolate branco. Agora vamos provar eles, né? Vou começar comendo e eu vou começar comendo qual? Vou até colocar aqui embaixo pra ficar mais fácil pra me divertir. Vou começar com o de chocolate, tá? Que é desse pacotinho aqui, tá? Como vocês podem ver, eles são pequenininhos, eu vou morder aqui no meio. Eles são recheadinhos, tá vendo, de chocolate? E o sabor do chocolate é bem gostoso. É um waferzinho, sabe? Não sei se eu posso chamar bem de um wafer, mas ele é um biscoitinho bem crocante e que dá pra sentir o gosto do chocolate no meio. Muito gostoso. Acho que pra quem gosta de tomar essas coisas com leite, ele também deve ficar bem gostoso, tá? Eu não gosto de misturar essas coisas com leite, não gosto de nada, não tem molhado, sabe? Eu não sou muito fã. Então, acho que pra quem gosta, talvez fique gostoso. Mas ele, gente, é uma delícia. É uma delícia. Agora eu vou provar o de chocolate branco, tá? Que é esse daqui. Ele é um pouquinho mais escurinho que o de chocolate normal, vocês viram? Por fora, né? Vamos ver por dentro. Vou morder aqui. Também é recheadinho no meio com chocolate branco. Esse daqui já dá pra sentir um pouco menos o gosto do chocolate no meio, tá? Dá pra sentir que tem um recheinho, mas não de chocolate branco, chocolate branco mesmo. Mas é gostoso também. Nesse daqui, o gosto da bolachinha é o que mais predomina, tá? No de chocolate, os dois já se juntam e formam um sabor só. Esse daqui já é o sabor da bolachinha, do biscoitinho, que já se sobressai. O recheio, você sente ali na boca conforme você mastiga. Mas não dá pra sentir tanto o sabor. Mas é uma delícia de qualquer forma, tá? E agora eu vou provar esse, que é o bauny, tá? Vamos morder ele aqui. Também tem um recheinho. Ele é mais escuro ainda, tá vendo? Tá dando pra perceber que ele é mais escuro que os outros, conforme eu mostrei pra vocês. E nesse daqui também já dá pra sentir um pouquinho mais o gosto de baunilha que tem no meio. Os dois já se juntam e dá pra sentir tanto o gosto de um chocolate mais predominante, aqui no sabor da baunilha, né? Quanto por fora que ele é mais escurinho. Também. Também. Esse também é muito gostoso, gente. Todos são bem gostosos. O pacote parece ser pequeno, né? 80 gramas, mas tem bastante biscoitinho dentro. Então você come uma quantidade considerável e já sacia, sabe? É bem gostoso. É uma quantidade muito boa. Lenise, qual que é o seu preferido? Gente, eu não tenho. Eu gosto dos três, tá? Mesmo de chocolate branco, tendo um pouco menos de sabor de chocolate branco no meio, na hora que você tá comendo é tudo uma delícia. Então pra mim, qualquer um dos três, se tiver no supermercado qualquer um dos três, eu vou comprar porque eu gosto dos três. Sobre preço, o preço geralmente de cada pacotinho é de R$2,69, que pra mim é um preço justíssimo, porque eles são bem gostosos. Faz muito tempo que eu como esses biscoitinhos, gente. Muito tempo. Eu adoro o Marilantinhos, tá? É da fábrica da Marilã, né? Quem é de Marília aí vai saber. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, já ativar o sininho pra receber todas as notificações. Já dá o like, já compartilha esse vídeo e me segue lá no Instagram também, tá bom? Um beijo pra vocês, até a próxima e tchau!